Nesse vídeo irei falar sobre o processo de fabricação de uma coquilha para fabricar essa peça que vocês estão vendo, um capo traste. É uma espécie de... é uma peça que é utilizada como um acessório de violão. Primeiro fiz um modelinho de borracha, um moldezinho de borracha para ter noção de como seria a cavidade, como que ela iria ficar disposta na placa. Depois eu fiz um modelo em madeira e deixei esse modelo de madeira na função de ferro e eles forneceram o material. Depois começamos a fazer o desenho, desenhamos a peça, tudo isso em software CAD e depois desenhamos a coquilha. Vocês estão vendo aí as coquilhas prontas, são duas coquilhas bipartidas. Uma coquilha bipartida significa que metade do desenho fica em uma placa e a outra metade do desenho fica na outra placa. Essa peça aí embaixo serve para fazer o rasgo, aquele cortezinho que tem na peça original do produto que se pretende fabricar. Gostaria de agradecer aos colegas Thiago, Márcio e Marcos que participaram da confecção dessa coquilha. Se você gostou do nosso trabalho dá um joinha, ative a opção do sininho para receber notificações e se inscreva no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos que eu irei postar.